Fala galera, sejam bem-vindos ao Registro de Viagem E galera, no vídeo de hoje nós vamos iniciar nossa nova série no canal Nossa viagem para Lençóis Maranhenses Mas antes, eu preciso dar um recado para vocês Se quem não quiser ouvir o recado, já pula aí para o minuto que eu vou deixar aqui embaixo Mas é importante você ouvir Essa nova temporada, essa nova série de vídeos Ela não foi gravada durante a pandemia Então, obviamente, as pessoas não estarão de máscaras Então já evitando aí as perguntas de necessário O pessoal reclamando que o povo está sem máscara Foi antes da pandemia A segunda coisa, a série de vídeos da montagem do Mini Motorhome continua Vai ser uma série paralela essa aqui, de Lençóis Maranhenses E isso foi uma escolha de uma enquete que eu fiz lá no Instagram Eu perguntei para o pessoal Eu falei que tinha duas viagens que não tinha no canal Que eram Lençóis Maranhenses e Fortaleza E que eu estava afim de colocar no canal Duas viagens que eu nunca tinha colocado no canal O pessoal escolheu 100% dos votantes escolheram que queriam ver essas viagens Aí depois eu fiz outra enquete perguntando O pessoal queria ver primeiro Fortaleza ou Lençóis Maranhenses E agora eu não lembro a porcentagem Está aqui passando na tela Dos votantes escolheram Lençóis Maranhenses Então Vamos começar essa série nova aí De Lençóis Maranhenses Espero que vocês gostem Aqui, esses aqui são os nossos gatos Temos 12 gatos São só 3 aqui Espero que vocês gostem dessa série E é isso aí Bora assistir aí com a gente Já deixa aquele like Se inscreva aí no canal Compartilhe com os amigos E é isso aí galera Bora para o vídeo Valeu Frajola E amendoim 4 e 23 da manhã Essas armadas já estão prontas E nós vamos viajar de avião De avião Minha mãe, meu pai Estamos esperando O homem que vai levar a gente lá Para o aeroporto E é isso aí Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustá-la Se inscreva no canal E aí 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 É a caminho do outro avião Já tá até normal Já 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 estão até acostumados Ah avião Que isso Normalzão Quem é que tinha meia de avião Eu não Não Que isso E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo registro. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.